Bora lá, vamos iniciar. Está no ar. Está no ar. Olá, meus queridos, boa tarde, minha gente. Mardonio? Mardonio, Mardonio, Mardonio? Teu microfone desligou e tua tela descompartilhou, não sei o que foi. Aí a tela descompartilhou, compartilhou novamente. Ok, retomando aqui, minha gente, boa tarde a todos, mais boa noite aí, né? Saudade, então, voltando ao nosso programa de história. Muito bem, gente, novidades, temos algumas novidades aqui. Olha só, concordo comigo, creio eu, que a aula, quanto mais participativa, mais produtiva ela é para você e para mim, não é isso, meus caros? Então, olha só. Mardonio, a tela, a tela, a tela ainda não veio. Tá, então deixa eu partilhar de novo aqui. Partilhar de novo aqui o slide com vocês. Tá? Agora, vai, ok. Tá vindo, acho que vai dar certo agora. Ok. E agora, Ju? E agora, Ana? Só um instante. Tá vindo, o negócio hoje tá lento. O Teams hoje tá uma bênção. O Teams hoje tá uma bênção? Uhum. Tá demorando pra carregar. Se quiser ir falando, eu te aviso já, já. Isso, tranquilo, tá? Você me fala aí se deu certo ou não, a gente partilha de novo. A gente compartilha de novo. Olha só, então é o seguinte, para aqueles alunos que gostam de se aventurarem aí nas aulas, contribuindo, participando, a gente vai ter uns brindezinhos aí, ó, olha aí, novinhos, ó, livros aí, novinhos, né? Livros paradidáticos, livros de literatura, romance, né? Enfim, são algumas opções aí que a gente vai estar contribuindo e prestigiando aqueles alunos que contribuírem bastante aí na nossa aula, né? Olha só, liberdade, ainda que tardia, lembrando que esse aqui é um dos temas da Inconfidência Mineira, embora seja uma outra, tá? Uma outra dimensão. Gente, esses livros, eles são adotados pelas escolas particulares no Brasil inteiro. São livros paradidáticos, tá? Esse daqui, por exemplo, ele é adotado numa escola que eu trabalho, né? A menina que conheceu o Mário de Andrade. Enfim, né? Professor, como é que eu faço para ganhar isso daí? Participando, contribuindo, a gente vai anotando os nomes, enfim. E aí, claro, ao final dessa etapa, a gente vai estar lá vendo quem são os alunos que mais contribuíram, participaram. Próxima aula, a gente vai fazer um sorteio. Caiu no nome do aluno, a gente brinca com esse aluno, fazendo algumas perguntas. Ana, tá partilhando? Tá sim, Martônio, tudo ok. Beleza. Aí, claro, você não quer participar, não. Tem problema? Não, não tem problema nenhum, não, tá? A gente não força nada aqui. Como vocês me conhecem, muito bem. Bom, além disso, esses alunos que mais participarem aí, claro, que terão nota de participação, terão pontinhos a mais aí para somar na nossa etapa, né? Que já começamos aí nossa segunda aula aqui, nossa segunda aula depois desse retorno. Então, tem muita surpresa aí pela frente, tá? Quero muita contribuição de vocês. Meus queridos, a gente vai hoje fazer um passeio na República Brasileira. Vamos relembrar muita coisa da República Brasileira. Uma missão, a gente tem uma missão grande hoje. Relembrar os principais pontos da República. Professor, já na segunda aula você não entrou com um assunto novo ainda? Não, não, não. É estratégico. Próxima aula a gente entra com nazismo, com fascismo, os movimentos totalitários na Europa. Eu preciso que você assuma, com a minha ajuda, a condução desse processo. Não se preocupe não, a gente está super, super, super dentro do prazo dos conteúdos aí, tranquilamente. Isso não tenha dúvida não. Peço a você que abra aí. Hoje eu não vou espelhar o livro não, tá? Hoje a gente vai trabalhar com slide. Então, abra o teu livro lá na página 78 e acompanha comigo. Bem-vindos, vamos nos aventurar na história. Primeira República. Lembrando que a República Brasileira nasce após o final do Império, ou seja, as oligarquias, lembrando que oligarquias eram os grupos ricos, oligopouco, oligarquia, poder, poucos no poder. Lembremos que essas oligarquias eram principalmente as oligarquias de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Essas oligarquias derrubam o Imperador. As razões já vimos lá no passado. Não vou entrar nisso hoje porque eu não tenho tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo. O fato é que eles derrubam o Império, derrubam o Imperador e proclamam uma república. Foi um golpe militar, minha gente. Golpe militar, tá lembrado disso? Os primeiros presidentes, os chamados República da Espada, foram militares que junto com essas oligarquias derrubaram ou então Dom Pedro II, começando a tão conhecida República Brasileira. E nessa República Brasileira, nós vamos adentrar aqui em algumas características. Por exemplo, na página 79, você encontra ali de cara... Desculpa, tá? 79 não, deixa eu voltar aqui contigo. Desculpa, 63. Página 63. A gente de cara se depara com a questão das oligarquias no poder. Gente, olha só. O principal instrumento de manipulação do poder nesse período é o voto. Lembremos que nós estamos falando de um período de um Brasil, sobretudo rural, sobretudo agrário, cujo as grandes famílias, as principais famílias antes escravocratas e grandes lá de fundiárias, detinham o poder. O poder político, o poder através da coerção, da repressão. Lembremos a figura do coronel. O coronel é o personagem desse contexto. Cada estado é controlado por várias oligarquias. Cada cidade tem uma ou mais oligarquias. Aqui no Ceará não foi diferente. Nós tivemos várias oligarquias que disputavam o poder político. Cada cidade do interior do estado era controlado por uma oligarquia, por um, dois ou três ou vários coronéis que entravam em choque, entravam em guerra, entravam aí em lutas para manter o poder. Vários da família de vocês aí, dos avós, sobretudo, creio que são descendentes desses interiores aí. E é só falar com eles. Daqui a pouco, se você tiver uma oportunidade, conversa com eles. Fala um pouquinho da sua infância, onde você morava naquela cidade, quem eram as famílias de maior influência naquele período. Tenho certeza que vai sair aí alguma coisa interessante para você aprender. E o voto de Cabresto era a chave para manter as oligarquias no poder. Afinal de contas, o poder político era um instrumento principal de manipulação e de permanência dessas oligarquias. Ou seja, o que é o voto de Cabresto? Essa chave faz uma crítica perfeita, né? A soberania está esperando o eleitor votar e, de repente, vê o coronel puxando o eleitor pelo Cabresto. Ou seja, ele é obrigado a votar em quem o coronel ou o líder local quer. Professor, por trás disso tem o quê? Tem as trocas de favores. Tem o clientelismo, tem o apadrinhamento. Já vimos isso daí. Muito bem. Vamos, então, para a nossa segunda chave. Eleitores que já haviam morrido há vários anos votavam. Essa era uma prática comum. Por quê? Porque não havia justiça eleitoral, meus caros. Não havia quem fiscalizassem essas eleições. Então, a manipulação dos votos era muito comum nesse período. Professor, ainda é? O que vocês acham? Vai dizendo aí no chat, e a Ana vai me passar o nome dos alunos, que disseram, vou perguntar de novo. Vocês acham que ainda hoje é possível ter manipulação eleitoral? Se sim, dá um exemplo. Vamos buscar um exemplo, tá? Se hoje ainda existe corrupção eleitoral. A pergunta aí. Vamos participar. Vamos participar. Aqui, gente, uma foto da época. Uma foto da época aí dos coronéis. Observe bem a postura. Observe, inclusive, você tem a figura do Padre Cícero ali no meio. Padre Cícero foi coronel, meus queridos. Foi um grande coronel. O chamado coronel de batina de Juazeiro, o primeiro prefeito de Juazeiro, e os demais ali ao redor dele, né? Ou seja, você tem sempre o bigode bem alinhado, a roupa denotando poder, denotando influência, e, sobretudo, uma diferenciação dos demais da sociedade, né? Esses coronéis, eles se lembrem, esses coronéis não são necessariamente militares. Ou melhor, esse tipo de coronelismo, ele é criado lá no segundo reinado, tá? Desculpa, no período regencial, quando é criada a Guarda Nacional. E o chefe dessa Guarda Nacional são os coronéis. Lembremos, o que é um coronel? Um latifundiário, homem, latifundiário, escravocrata, ainda no período regencial, escolhido pelo poder central, tá? Pelos regentes para exercer o poder político local. Essa estrutura vai perdurar até a República Brasileira. Muito bem. Saindo, então, do voto de Cabresto, a gente vai para a política dos governadores. Vá acompanhando comigo no teu livro, página 64. Meus queridos, olha essa arte que fica muito fácil a gente compreender a política dos governadores. Existem três esferas de poder, até hoje, tá? Em qualquer república, a gente tem três esferas de poder. Federal, estadual e ou municipal ou local. Vamos partir de baixo para cima? No poder local, no poder municipal, estão os coronéis. Eles, através dos votos, voto de Cabreiros, da Bico de Pena, enfim, eles conseguem eleger, eles conseguem eleger os governadores estaduais. Esses governadores, por sua vez, enviam verbos de benefícios para o poder municipal. Prefeitos, prefeitos, beneficiam os coronéis. Esses governadores, por sua vez, ajudam a eleger deputados e senadores para apoiar o presidente da república, que é o governo federal. Professor, o que é que o governo federal faz em troca? Envia apoio político e dinheiro para os estados. Observe que isso é um ciclo. Professor, isso é a política dos governadores. Prefeitos apoiam governadores, governadores apoiam o presidente. Que, por sua vez, liberam verbos, apoiam o político para os estados, para os municípios e para a manutenção do coronelismo. Professor, isso não é troca de favor? Professor, isso não é crime? Perguntinha. Vocês acham que isso ainda existe? Sim ou não? Responde aí para mim, por favor. Ana, alguém já respondeu a primeira pergunta? Oi. Sim, já ia falar. A gente tem várias respostas aqui. Vamos lá. O Samuel, ele falou que existe, sim, a boca de urna. É um modelo disso. Samuel. Samuel. Samuel Colares. O Kaique falou que os votos podem ser manipulados por meio de falsas informações, que são as fake news, além do poder político sobre o povo mais ignorante e desprovido de intelectualidade. Show, show, show. E a gente tem aqui o Cauã falando que a eleição e o mandato do Temer foi uma corrupção. A Clarice fala que a corrupção ainda pode, infelizmente. Tem pessoas sem caráter que não sabem jogar limpo. Então, ela ainda é presente. Perfeito, perfeito. Gente, que bom. Vocês estão super, super atuais, tá? A outra pergunta é, esse esquema de troca de favores ainda existe, sim ou não? Pessoal, olha essa chave na tua tela. E aqui eu já estou onde? Aqui eu já estou na página 66, tá bom? Claro, usa outras imagens para a gente enriquecer os nossos conhecimentos. Aí você tem São Paulo e Minas Gerais. Olha, São Paulo, por que o São Paulo está jorrando aí um líquido preto, né? O que seria esse líquido preto? E por que que Minas Gerais tem aí derramando um líquido branco? O que que seria esse líquido branco? São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, a pergunta é, o que que está em jogo aí nesses dois grupos de poder, tá? A pergunta é isso. Qual é o tema da nossa charge? Lembrando, minha gente, durante a Primeira República, você tem ali uma dobradinha entre São Paulo e Minas Gerais, no poder político central no Brasil. Os presidentes, ou eles eram mineiros, ou eles eram paulistas. Essa estrutura vai permanecer por mais de 20 anos. Quase 30 anos. Ou o presidente era paulista ou mineiro. Ju, alguém já contribuiu com alguma coisa aí, Ju? O que que representa esses dois copinhos aí? Ou seja, São Paulo e Minas Gerais. Estão falando de quê? Só um minutinho. Nós estamos falando... Eles estão respondendo que ainda existe, né? A questão da troca de favores. E se o governo federal não tiver apoio da maior parte do governo estadual, o que é que pode acontecer? Foi uma dúvida que o Cauã Lima colocou aqui. O Kaique Lima, desculpa. Tá, peraí. Deixa eu responder logo. O poder federal, se não tiver apoio dos governos estaduais, fica difícil para ele governar, Cauã. O governo federal, ele precisa dos deputados federais para aprovar o seu projeto. Mas só que já existem mecanismos legais para agradar esses deputados estaduais ou governadores. Que é a chamada verba parlamentar. Tá certo? O problema é que eles não se apropriam apenas dessa verba parlamentar. O que está acontecendo agora, nesse momento, no governo? Sem entrar em questão partidária. Por que a grande crítica nesse governo atual? Bem rapidinho vocês vão ver no noticiário. Esse governo atual, o presidente da república, para permanecer no poder, ele está colocando no poder os chamados partidos do centrão. Que são partidos corruptos. A vida inteira, esses partidos, que são, sobretudo, os representantes do setor do agronegócio, eles entram no poder para roubar. Essa é a verdade. É tanto que esses representantes que estão entrando no poder agora para apoiar o presidente, grande parte deles, minha gente, são criminosos. Criminosos, criminosos já julgados e punidos aí, no mensalão, outros crimes. Professor, por que o presidente faz isso? Apoio de poder, buscando apoio político. Então, isso aconteceu e acontece. Acontece na direita? Acontece na esquerda? Acontece na extrema direita? Aconteceu. Em todos os governos. Para a tristeza de alguns aí, em todos os governos. Vamos para frente. Então, era a política do... Pois não. Algumas pessoas responderam, disseram que essa figura que você colocou, representar a política do café com leite. A Thalita respondeu, Caíco, também. Porém, ele não entendeu muito bem o que é que essa simbologia do leite e do café representa. Puxa, muito bem. Então, vamos relembrar. Aqui não é política dos governadores, tá, minha gente? Aqui, esquece isso aí. É produto do café com leite. Rapidinho. Minas Gerais, minha gente, era o segundo... Era o primeiro estado do Brasil, o maior produtor de leite. Daqui a pouco eu vou te mostrar a economia do Brasil. Você vai ver que o café era o principal produto das exportações brasileiras. Principal produto. Professor, quem era o maior produtor de café do país? Do mundo. São Paulo. Por isso, preto. São Paulo, ele era o estado, já o estado mais rico em influência disso. As exportações do café lidavam o status aí de um estado mais influente economicamente. Minas Gerais, o segundo maior produtor de café e o maior produtor de leite. Acabou, ficou conhecido como, então, política do café com leite. Espero ter ajudado. Vamos pra frente. Gente, como eu disse, infelizmente, a gente hoje vai ter que fazer milagre, tá? A economia, a economia na Primeira República, de cara, você tá vendo essa charge no teu livro? Eu acredito que não vai ter, tá? Mas de cara você percebe o seguinte. Entre 1821 e 1830, o café, ele representava 18,4%. O açúcar, 30%. Ué, você não falou que o café era o maior representante das exportações? Só depois de 1830, o açúcar passa a cair, ó. Olha pra tabela do açúcar, começa a diminuir as exportações. Agora, olha pro café, começa a aumentar significantemente, chegando a 64,5% das exportações brasileiras em 1900. Então, de cara você percebe aí a importância da produção cafeeira para o Brasil. Muito bem, aqui você percebe a quantidade de fábricas, de indústrias do Brasil durante esse período. Onde que elas se concentravam mais? Observe bem claro a quantidade. Na região sudeste, São Paulo e Minas Gerais aí, tá? E sobretudo Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais também, com uma grande influência também. As maiores indústrias e fábricas aí são de fato aí São Paulo e Rio de Janeiro. Gente, de cara você percebe o predomínio da região sudeste na economia nacional durante a Primeira República. Muito bem, olha um teminha bastante interessante. Estou passando o teu livro, vou agora para a página 72, 73. Acompanha comigo. Os imigrantes. Professor, para abastecer esse mercado que está surgindo, essa indústria nascente, essas fábricas nascentes, estamos vivendo aí o boom da economia industrial no mundo. E o Brasil não é diferente. O que vai acontecer? A gente vai ter uma forte influência europeia como mão de obra. Professor, peraí, em 1888 aboliu-se a escravidão, a mão de obra que mantinha a economia brasileira. O que os empresários vão fazer, minha gente? Fala para mim aí. Eles vão buscar trabalhadores onde? Eu sei, estou escutando, estou escutando, mas eu estou lendo o teu pensamento. Eles vão buscar na Europa, não é isso? Olha para a tela e diz aí, observa para mim rapidinho. O Brasil vai ter a maior quantidade de europeus. De onde? Portugal, depois Itália, Espanha, Japão, Alemanha, Bélgica, enfim. Vem gente de praticamente todo mundo para o Brasil. Professor, essa galera vai principalmente para onde? Adivinha? São Paulo. Professor, isso contribui para o fato de São Paulo se tornar, então, a maior economia do Brasil até hoje? Contribui. São Paulo vai atrair, vai criar mecanismos para atrair mais imigrantes para aquela região. Muitas propostas mentirosas, falsas. O fato é que vai ter mão de obra, onde tem mão de obra, tem dinheiro circulando, tem riqueza circulando. Ok? Meus queridos, estou indo rápido, porque isso é revisão, tá? Ardônio, beleza. Nós saímos da zona urbana e vamos para a zona rural. Coronelismo, voto de cabresto, manipulação, tudo isso. O Ana, quantos minutinhos eu tenho, Ana? Oficialmente, sim. Mas pode, com a tranquilidade aí, porque o pessoal está participando, né? E eu sei que o conteúdo é mais intenso, a gente dá uns cinco minutos a mais de crédito aí. Você tem ideia? Show de bola. Obrigadinho aí pela carência. Muito bom. Meus queridos, vimos Canudes, inclusive, vimos até o filme lá de Canudes. Show de bola. Canudes é um movimento o quê? É um movimento rural, um movimento messiânico. Eram os líderes, sobretudo o grande líder, o Antônio Conselheiro, desse movimento, ocorre no interior da Bahia. Canudes nada mais é do que um movimento de resistência, de luta dos camponeses contra o poder dos coronéis, das oligarquias. Lembremos que Canudes é uma região longínqua nos Cafundó do Juda, na Bahia. Mas aquela região era obrigada a pagar impostos, a seguir todos os tributos como qualquer metrópole brasileira. A questão é que aquela região era esquecida pelo Estado. Frente a isso, os líderes de Canudes vão se opor ao pagamento desses impostos. No fato do Antônio Conselheiro, ele era contra a república, ele ainda era a favor do Dom Pedro II, que é uma grande contradição. O fato é que esse é um movimento social, rural, de caráter religioso, desacreditável na vinda de Jesus Cristo, por isso o movimento messiânico que viria salvar os mais pobres, enfim. E o fato, minha gente, é que esse movimento vai atrair uma quantidade enorme, enorme de pessoas para morar naquela região. Sabe por quê? Porque lá tinha comida, lá tinha bebida, lá tinha trabalho, lá tinha organização, lá não tinha gente passando fome. Mesmo na seca, ele distribuiu. A pessoa mais rica que chegasse a Canudes, tudo que ela tinha, ela deixava na comunidade. Era tudo, era de todos. Pensa numa experiência socialista. Isso. Mas não era isso que Jesus pregava? A distribuição dos bens entre os pobres? É isso mesmo. Canudes viveu isso aí. Professor, por que Canudes foi destruído? Porque as pessoas estavam abandonando os coronéis, abandonando as fazendas, porque elas viviam em condições subhumanas, miseráveis, passando a habitar uma região. Canudes, onde eles eram todos iguais, vivendo em harmonia, trabalho, havia toda uma hierarquia rígida, inclusive, de orações, de acordar cedo, enfim. Mas isso é o que acontece com Canudes. Canudes vai ser destruído da mesma maneira, lembrando que Canudes, na Bahia, mas tem gente de vários estados do Nordeste. Do mesmo jeito, vai acontecer com esse outro movimento, minha gente. Contestado, movimento messiânico entre o Paraná e Santa Catarina. Professor, o que muda? O que muda, minha gente, são os líderes aqui, Alfredo José Maria, movimento messiânico também. E eles vão contestar, lembra-se, contestado. Eles vão contestar, porque o governo federal cede aquele território entre o estado de Paraná e Santa Catarina para uma empresa, uma empresa inglesa, para se construir uma grande ferrovia ligando ali os estados. O fato é que essa empresa se apropria da região que já tinha habitantes. Resultado, uma guerra sangrenta. Ao final, assim como Canudes é destruído, também o contestado é destruído. Mas são movimentos de resistência. Olha outro movimento muito interessante, o cangaço. Aí tu tem um grande grupo de Lampião na tua frente, na tua tela. Professor, só teve grupo de Lampião? Tiveram outros, inclusive antes de Lampião. Mas o mais famoso de todos. E após a morte de Lampião, acaba o cangaço no Nordeste. A gente teria uma aula inteira só para falar disso aqui. É um tema que eu gosto muito, inclusive de criticar, mas muito interessante para a gente compreender. O que significa o cangaço? Significa a exclusão do estado, a ausência do estado no interior, nas regiões mais inóspitas, miseráveis dos estados do Nordeste, e representa a opressão desse estado. Porque quando a polícia chega lá, ela chega para matar. Muitos cangaceiros se tornaram cangaceiros porque a polícia matava os seus pais, matava os seus membros, matava as famílias dessas pessoas que tinham 14, 12, 13 anos, e depois entravam para o cangaço. Vou te contar uma coisa. Muitos da volante, muitos policiais, se tornavam policiais porque os cangaceiros matavam também os seus parentes, os seus pais. É um duelo que vai marcar aí com sangue o sertão nordestino. Também vamos relembrar. Aqui a revolta da vacina no Rio de Janeiro, no meio dessa renovação industrial, da modernização da Belle Époque, nasce aí um personagem que vai curar a varíola. Só que tem um detalhe, o prefeito Rio de Janeiro Pereira Passos passa a destruir os casebres na região mais rica, onde hoje é Copacabana, a região mais nobre, na ideia de que é de civilizar, modernizar. Problema, o povo se revolta. Além disso, ainda tem que tomar vacina obrigatório. E aí o fato é isso, bondes são virados, fábricas incendiadas, enfim, depois provou-se que a vacina dele era muito eficiente, e é um nome da ciência para o mundo brasileiro. Ele vai estudar fora e volta com essas ideias. Gente, olha só, essa imagem, no teu livro, ela já está no próximo capítulo. É a revolta, a revolta da chibata. Revolta da chibata, meus queridos, foi um movimento contra o racismo. Olha o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. detalhe, tá? Esse movimento nos Estados Unidos, ele pode se alastrar para o mundo. Já está se alastrando. Já está se alastrando, sobretudo, de uma roupagem de conscientização. Ou seja, o assassinato do negro nos Estados Unidos revela por trás uma sociedade americana racista, centenária, e aqui no Brasil, ainda após a república, os negros da marinha, negros da marinha, eles eram chicoteados pelos seus erros, pelas suas falhas. E isso vai gerar uma revolta tremenda, apesar do Brasil ter ainda já abolido a escravidão. O Manuel Cândido, chamado Almirante Negro, pega o navio Bahia, aponta para o Palácio do Catete, e eles têm algumas barganhas, acabam-se achibatadas entre os marinheiros. foram todos, a maioria foram punidos, degredados, enfim, mas tiveram ganhos, não se contentaram. E para finalizar nossa aula, que hoje teve a ajuda da Ana para nos dar essa carência, frente também a esse surgimento das indústrias, das fábricas, do capitalismo industrial que está crescente, os lucros do café, do algodão, que vão enricar cada vez mais essa elite burguesa urbana nas principais capitais, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, em todos os estados, as custas do trabalho operário que tinha longas jornadas, salários baixos, péssimas condições, os operários se reúnem. O principal movimento vai ser em 1917, onde eles vão tomar as ruas de São Paulo, que era o maior polo industrial, e dali para o Brasil. Ao final dessas greves, de depredações, de movimentos, eles tiveram várias conquistas. Resumindo, sem luta não há conquista. Sem luta não há conquista. Você vai estudar comigo, daqui a pouco, o nazismo, o fascismo, na próxima aula, e nós vamos ver que os movimentos operários, eles surgem dessas lutas na Revolução Russa. Vocês viram também que a Revolução só foi possível por causa da luta dos camponeses e da luta dos operários. Sem luta não é possível se conquistar. Minha gente, desculpa, eu queria ter participado mais com vocês, mais perguntas. Agradeço o Samuel, Raíssa, Cauã, Clarice, que deram a contribuição. Sei que mais alunos gostariam de participar. A próxima aula vai ser mais leve, é porque hoje eu tinha que destruir dois capítulos, relembrar, rever. Próxima aula a gente vai com mais calma. Obrigado, Ana, pela paciência. Professor, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas os meninos têm algumas dúvidas aqui, eu acho que a gente pode responder a última aula do dia, vamos lá. Então vai. Jason está com as dúvidas na atividade, aí essa da Jason, deixa que eu respondo. Jason, nas atividades a gente vai ter uma aula que a gente vai combinar com o Ardonio só para fazer a resolução das atividades, porque aí fica mais claro para se responder, tá bom? E aí vamos assim. Ana, avisa para a Jason que a atividade de casa está na tela. O que acontece? Muita gente já, talvez alguns já tenham feito essa atividade. Quem não fez, aproveita lá para fazer todas as atividades da página 93 a 97. Próxima aula a gente começa a aula corrigindo. Pode continuar, Ana. Perfeito. E aí vamos lá, vou juntar todas as perguntas e você responde de uma vez só. Clarice quer saber onde é que Canudo se localiza geograficamente. O Matheus, ele entendeu bem a Guerra de Canudos, mas aí depois que ele perguntou, você foi explicando, acho que ficou mais claro para ele. O Calama está perguntando por que que o nome da Revolta da Chibata é Revolta da Chibata. Certo? E aí o Matheus, já tinha entendido mais ou menos como era a Guerra de Canudos, ele pergunta por que escolheram a Guerra dos Canudos. Certo? E pronto. É isso. Repete, o nome do último aluno. Matheus. Matheus perguntou por que escolheram? É, eu não entendi bem a pergunta. Eu não entendi também, Matheus. Refaz essa pergunta na próxima aula, tá? Por que que escolheram a Guerra de Canudos? Não entendi, mas, desculpa, tá? Para a próxima aula, a gente... Responde. E aí, onde é que Canudo se localiza e por que que o nome da Revolta da Chibata é a Revolta da Chibata? Tá, tá. Primeiro, Canudos. Canudos fica no interior da Bahia, tá? Fica no interior da Bahia. Martônio, por que Canudos? Por que Canudos? Porque a região, minha gente, a região onde foi construída a comunidade de Canudos, onde os primeiros habitantes de Canudos passaram a ocupar... Lembremos que Antônio Conselheiro é esse cara que sai do Ceará, ele é um cearense, tá? Quem tiver oportunidade que for a Cixeramubim, vá lá, conheça a casa do Antônio Conselheiro, inclusive hoje ele é um museu protegido pela prefeitura. Ele sai daqui do Ceará pregando esse chamado catolicismo rústico, tá? Nordeste afora e reconstruindo igreja, reconstruindo capelinhas que estavam decaindo, enfim, ele é um beato. Ele não é um padre, ele não chegou a fazer, é entrar para a igreja propriamente dito, são chamados beatos. E assim ele vai chegar no interior da Bahia e lá ele vai formar essa comunidade junto com uma quantidade enorme de pessoas. Claro, não falam enorme de pessoas, a comunidade vai durar aí, eu sei que de mais de 10 anos e aumentar cada vez mais o número de habitantes. Canudos, porque ela tinha uma planta muito frequente naquela árvore, naquela região, tá? Que parecia um canudo, tá? Que tinha o formato de canudo. E aí o nome deriva dessa planta, como vários outros movimentos, tá? Também deriva da geografia, né? Da estrutura geográfica local. Por exemplo, Caldeirão. O Caldeirão acontece no crato, é um movimento religioso, messiânico, o padrecício, é o grande nome desse movimento, não só o padrecício, e é o Caldeirão, por quê? Porque era uma região baixa que parecia um caldeirão. Mas, enfim, também é um movimento messiânico que é desse período aí. Calma, a revolta da chibata, Calma, porque o principal instrumento de coerção aí que os escravos recebiam, sofriam, eram as chibatadas no Pelourinho, em praça pública, para servir de exemplo. Essa é uma prática muito comum durante a Primeira República, durante o Império, durante toda a Primeira República. Para você ter uma ideia, os cangaceiros, quando eles pegavam alguém da volante, que era a polícia, eles arrancavam as cabeças e colocavam na entrada das cidades. A volante, quando pegavam, matavam os cangaceiros, eles arrancavam as cabeças e colocavam na entrada das cidades, para mostrar o que aconteceu com o Tiradentes anteriormente lá atrás. Essa é uma maneira de quê? De sensibilizar e de botar pavor. A Primeira República, gente, é um período marcado por absurdos humanos, sobretudo na região aí, no interior do Nordeste, no interior do Brasil. Então, revolta da chibata por isso. Os marinheiros, eles movimentam eles fazem um movimento para destruir essa... A Ana deve estar rindo, meu já. Os marinheiros, sob a liderança do Almirante Negro, João Cânio, do Rio de Janeiro, eles tomam o navio, o alto escalão da marinha, jamais imaginava que eles seriam capazes de dominar o navio de guerra e eles foram, apontando os canhões para o Palácio do Catete, ameaçando eu explodir o Palácio caso continuasse aquela vergonha ainda contra os seus líderes. Gente, é isso, estrapulei o tempo, obrigado. Ô, Ana, tem quantos alunos aí? Só para mim, tem uma curiosidade. Agora, nós temos 20 alunos. Mas, tínhamos mais. Tínhamos mais, chegamos a 20... É, na verdade, é porque esse número nunca é preciso, mas de comentários a gente bateu 63 comentários. Então, daí, a gente deve ter um alunos online. Então, pessoal, vamos concluir, que a gente bateu o horário assim muito. Já foi. Pessoal que está assistindo pelo YouTube, o código dessa aula é 6RI03, 6RI03. Vou finalizar, certo? Tchau. Até a próxima. Pronto.